Cadê o que? A empresa? A empresa aqui. O agropecuário. Deve ter começado o fogo agora. Começou agora, pegou agora. Incêndio aqui em São José do Rio Preto. Incêndio aqui do lado do clube. Da Avenida Andaló. Passa no agropecuário. Da explosão. Escutamos. O bombeiro não vai controlar isso, Jesus? Como que eles vão controlar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.